O meu irmão foi nascido neste ano, perto do Brasil, e no ano de 2009, 1h30, voltou ao Brasil. E saiu do ponto do Brasil, o salto ao Brasil. Alegre! 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 I was Josemaran7, I was Josemaran, he had five sons, and my father was the hands... Alegre! My father married to Eddie ... ...a and I... They had three sons, and I was the first... Eu estava morando por colher. Em 1904, eu estava indo para o pato-prosto. Eu estava morando com muitas, muitas, muitas livras. Especialmente de Sáhnem. Especialmente de Sáhnem. E eu... E... Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Jodais, my house. Em alguns dias, nós tivemos no Brasil um presidente da missão da Libância. Os seus irmãos são... É um momento especial na vida das duas pessoas. Libantes e Brasileiros. Brasileiros e Libantes são amigos. Mas, se vocês são irmãos e irmãos e irmãs. E vocês estão aqui. para ajudar... Passarinho, Atua, Jundali e Polar tro. Weil Michel Temer vai ser... Michel Temer, sou-me do... O Libaninho... vai ser o Presidente do Brasil. Tá certo. E eu vou pedir... Speak report. Viva o Brasil, viva o Mercurio do Sul e viva o Rio